É o Matheus Jardim Fala rapaziada, beleza? Eu tô falando com vocês, é o NITO Maricinho, não é gravado mais Galera, é muito desculpa por ficar tanto que eu consigo gostar vídeo, porque eu tava sem ideia pra gravar vídeo, e meu PC não roda qualquer, quase qualquer jogo eu não consigo nem gravar nem qualquer um mas eu vou tentar gravar por isso o possível eu não consigo gravar qualquer jogo Bom, hoje eu me ensino pra vocês eu tenho que fazer um perfil, beleza? Mano, obrigado a muita gente aí, agora que se desenvolveu vídeo, né? Mas, por Deus eu tiver que voltar caralho, dá no vídeo, né? Batela 400 e pouca coisa, né? Muito obrigado, né? Matheus Jardim É um braço, né? Vamos lá, eu tô falando que eu teria primeiro comento aqui, meu senhor quem é bota por 800 foi 800 a altura de largura, né? quem é bota por 800, a altura 800 beleza e a maioria dos packs que eu vou tá usando aqui vai tá tudo aqui na descrição, beleza? se caso eu achar eu bota aqui na descrição vamos lá primeiramente o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui no nosso isso é Matheus Jardim né? do... do... pro... Cogando um do... standardized... né? é marco euafa k né? E dependendo da cor que você for fazer aí, só você ajeitando aí, vai ser com catabinalei. Eu não vou só usar esse, eu também vou usar outro pack que também tem tabinalei, que tem fundos, né? Tem menino, tem fundos, né? Não sei porque tem tabinalei, aí já começou aqui errado. E vamos lá, vamos lá, ajeitar aqui, ó. Vamos deixar ele ver o que eu quero. Vocês estão vendo agora? Ah, e participa aí esse negócio, tá ligado? Vem aqui, já não, aqui, aqui, vem aqui, ajusta. Vai ficar aqui, aí vai aparecer o negócio aqui do lado, mas o que eu quero já tá aqui. Ou pode aparecer aqui, ou aqui, ou o que eu quero é o que eu quero aí. Diferente do seu Photoshop, né? Beleza, cara, eu deixei o cara assim. Eu vou deixar ele um pouco mais escuro. Olha a diferença, rapaziada. Olha a diferença. Olha como que era. Olha como que tá. Ficou mais azul. Ficou mais azul. Mas tudo bem. Eu vou lá, mano. Segura o Contra e dá um Ctrl E. Olha o que eu quero fazer, cara. Se você quiser usar alguma coisa, ou sei lá, no meu caso, que eu vou usar uma Cartoon D'Organ, você pode usar qualquer outra coisa, beleza? Não tem tudo bem, né? Você pode usar qualquer coisa aí. Uma foto, sua foto, bota aí. É o mesmo jeito que você vai fazer. Olha que eu quero. Eu vou pegar aqui. Vou pegar essa passinha aqui. Vou pegar essa passinha aqui. Olha o que eu quero. Pronto. Deixa aqui. E deixa do jeito que tu quiser, mano. Deixa o jeito que você quiser. Mas antes de pegar um efeito de dinheiro, eu vou pegar um efeito de dinheiro aqui. Caso você quiser, eu vou te achar o pack. Vem aqui, primeira opção. Eu acho que bota com a cintana. Ou sem celular, se você quiser deixar. Beleza, cara. Ah, meu Deus, era só isso. Alguma coisa que a gente pode fazer. Ou a gente pode vir aqui. Você vai na cartinha. Você mexe do jeito que você quiser. Não mexa aqui na cartinha. Vou mexer 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 aqui na cartinha. Textura. A textura, mano, é meio que pra deixar esses bagulho que vocês estão vendo aqui. Que é um bagulho mais oportuno. Esse bagulho não é um bagulho que você dá e bota no sapato. Ele pode estragar, entendeu? É só fora. E aí... Estou dando um exemplo, né? Eu não vou botar sua tigra. Porque senão vai estragar a cartinha. Esse ataque não é tão lindo. Ou a gente vai te ver isso aqui, ó. A gente vai botar o cintro. Ou a gente vai botar o cintro. Eu não vou botar o cintro. Eu não vou botar nada. É... A gente vai ver aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó. Já chegam só no cintro, ó. Vou levar. Legal. Você vai vir aqui, ó. Pronto. Fica assim. Aí você pega e ajeita. Entendeu, mano? Você pega e ajeita. Mas como eu não quero assim... Bom, rapaziada. Eu vou ter que dividir um corte aqui. Vamos lá, cara. Como eu tirei o negócio daqui. Você pode fazer daquele jeito. É só você vir com a borracha e ir apagando algumas partes. Mas eu não quero desse jeito. Eu ainda não quero. Eu quero que fique atrás. Eu quero que fique atrás. Então a gente vai fazer bem certinho. Pra ficar bem... Não, mano. Vocês vão vir aqui, ó. Vou vir aqui e botar um tapa de novo. Lembre que tem que ficar clicado aqui na cartulha. Para se vai ficar aqui. Vocês vêm aqui para o céu de novo. Vocês ajeitam o tamanho que vocês esperem. Eu vou deixar isso. Pronto. Eu vou deixar aqui. Pronto. Eu vou gravar aqui, ó. Fico maneiro. Aí é só você... Se você não quiser ficar sem ninguém aqui. Só tu pegar aí e ir apagando. Tá. Eu vou pegar aqui, ó. Pra fazer uma... Certinho assim. Eu só estou apagando, cara, que você fica do jeito que vocês querem, entendeu, rapaziada? Deixa eu ver o jeito que vocês querem aí, ó. Não sei o que você estiver fazendo. Deixa eu ver o tamanho do jeito que você quiser. Pronto, cara, eu quero que fique assim mesmo, entendeu? Ah, e vocês vêm aqui, garoto, ó. Vocês vêm aqui, bota brilho, beleza? Vou botar brilho. Deixa eu ver se tá vendo aí. É, luz brilhosa, brilhante, né? Brilhante. Pra ficar sensível aqui. Beleza, cara. Depois eu vou vim aqui, eu vou botar aqui, né? Eu vou botar lá no Tec, lá. A Geotec de Patagosina. Eu vim aqui em efeito. Pegou um efeito que tem aqui, garoto. Que eu gosto de pegar ele. Que é efeito de fundo. Também no outro efeito lá que eu também tem. Mas eu prefiro procurar aqui que é maior. Eu acho que mais... Que é o efeito de fundo, tá ligado? É o efeito de fundo. Galera, você pode usar tanto na frente... Ou você usa na frente, ou você usa na frente. Entendeu? Ou você pode usar ou na frente... Ou você usa a frente. Mas como eu vou botar aqui... Tu vai lá... Se tu quiser ficar assim, deixa eu botar aqui uma hora... Eu vou deixar as duas. Eu vou deixar as duas. Olha como fica a frente. Eu vou deixar a frente. Vai ver um dano. Eu vou botar 50. Eu quero 50. Beleza. Ficou assim. Calma. Caraca, isso ai. Não... Calma. Eu não terminei. a gente vai fazer algumas coisinhas vamos lá no pack no outro pack esse daqui vai estar na descrição com o pack do hero que tem fonte e aqui tem muito fundo que pode pegar e fazer vou pegar esse daqui vou jogar aqui aqui atrás aumentar e 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 que anda na do heroico do heroico rapaziada esse daqui não é uma tambinê profissional não é uma tambinê profissional não é uma tambinê profissional profissional vou baixar esse meu agulho aqui vou botar ele pro 90 8 8 tem direitinho só que você diga beleza 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 vou pegar outro defeito aqui você pode ficar com o dia que você quiser no defeito de vocês só que o máximo que vocês acharam melhor entendeu só não só não galera muito né porque isso não pode ficar muito feito muito estranho porque vai estar muito muito feito e pode ficar estranho ou pode ficar bonito pode ficar estranho mas não não sei não o 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